Vai lavar nossos brinquedos, mãe? Deixa eu ajudar você! Eu também quero ajudar a lavar, mãe! Sai, Inhoque! Deixa que eu ajudo a mãe! É meu, zorro! Me dá, Inhoque! Esse brinquedo é meu! Vocês vão acabar caindo na piscina, meninos! Saiam daí! Ah, meninos! O que eu já falei? O que foi, mãe? Tá tudo sob controle! Ai, deixa eu continuar aqui meu serviço! Calma, meu filho! A mãe vai salvar você! Inhoque! O que foi? Oi, Inhoque! Os meninos se afogaram! O que foi, Fran? O que foi? Cadê os meninos? Eu não adio eles aqui! Aqui, meninos! A gente, mamãe! A gente, mamãe! Sério isso, Fran? Vocês estão três dias de castigo! Entendi, foi nada! Primeiro achou que a gente tava morto, tava chorando aí, e agora a gente tá de castigo?